Põe o Rubens Menin falando aí, pra ver se eu arranco sorriso na cara da turma da crise aqui. Põe aí. O planejamento do ano que vem não vai mudar. Por ter título, eu não tenho título, né? O único que pode mudar é se de repente a gente ficar fora do Libertadores, não disputar possivelmente o Sul-Americano, mas time forte e cada vez melhor, o orçamento de futebol competitivo, vocês podem ter certeza. E aí, como avô? Pai, avô, tio, qualquer parentesco aí, ajudar bem. Ah, e curto uns caminhos, né? Eu acho que fica um pouquinho mais... Tem um amigo meu que diz assim, gente, um dinheirinho emprestado sem juros, é bem-vindo. Se você tiver um aí, se você tiver, inclusive, eu passo o PIX agora. Uma taxa baixa, nós já estamos pegando, imagina, só sem juros. Agora, veja bem, agora brincadeiras à parte, está em crise? Não, o Atlético vive um momento no brasileiro também que pode até ser chamado de crise, sim. Cuida aí! Não, no brasileiro a gente pode até assinar aí uma crisezinha para o Galo também, mas tem duas semifinais importantes e o trabalho do Milito já é um pouco mais longo aí, já está um pouco mais consolidado, tem um pouco menos de dúvida com relação a isso, pelo menos no momento. Vou voltar aqui, porque essa jantada foi gostosa demais, não vou nem almoçar hoje. Olhei na tabela aqui, o Atlético é décimo, o Cruzeiro é oitavo, o Galo está em crise não, mas o Cruzeiro está. Beleza. Acabou a discussão, tá, gente? Vamos falar de outra coisa agora. Vamos falar de outra coisa agora. Viu, Altinho? Não, eu não acredito nem que você está comparando isso, eu acho que hoje você está precisando de folga. Eu acho que se a banda tivesse ligado a você... Mas você acha que o Atlético na décima posição é algo normal? Nem um pouco. E não é crise? Nem um pouco. E não é crise? Nem um pouco normal. Não é crise? Não é possível colocar o Cruzeiro também, por isso que ele é semifinalista. Semifinalização americana. É, com o último jogo, com o último jogo que ele fez, deprimente que poderia ter complicado a vida do Cruzeiro. Mas o Atlético passou do San Lorenzo, pode não ser complicado o Cruzeiro. Porque colocou ali dois jogos... Não, mas você está voltando em duas, cara. Peraí, 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 aqui vai virar a discussão de boteco, peraí. Gente, pessoal, hoje não, o Boteco é aqui, o Boteco é aqui, hoje a discussão aqui vai ser de boteco, quem está acompanhando a gente, a discussão... Ah, isso só vai ser de boteco. Não, quando você aperta a curva, você leva pra você lá. Hoje é de boteco. Não, não, não. Hoje é de boteco. A Pelô perdeu. Não, não. A Pelô perdeu. Hoje pode abrir cerveja. Hoje pode abrir cerveja aqui. Porque... Peraí, 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 peraí. Porque teve um aqui... Não, 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 não. Teve um... Parou. Teve um aqui... Perdeu, apelou. Que foi a Pegar e não falar dos jogos do atual comandante que ele passa um pano, porque para o outro ele não passava. Perdeu. Tem um aqui que detestava o Seabra e ama o Diniz. Aí o Diniz fez três jogos. Não pode falar nada dos jogos do Diniz. Todo jogo do Diniz foi perfeito. Foi lindo. Maravilhoso. O Cruzeiro não correu risco hora nenhuma. Fez três partidárias. Ô, é Atlético, irmão. Meu Deus. Meu Deus. Como o Cruzeiro... Não. Já pode tirar até essa imagem. Não. Não. O assunto é o Atlético, irmão. Ô, Everton. Ô, Everton. Peraí, eu parei. Eu me senti ofendido, cara. Mas você... Peraí, serviu para o C? Eu me senti ofendido. Eu me senti ofendido aqui. Ô, gente, que pena. Eu achava que as mentiras com o meu nome vinham só do lado de cá. Mas parece que vinha do lado de lá também. Que pena. Eu não sei se o pessoal vai se lembrar... Serviu para o C, cara? Mas pós-Atlético... Ó, Atlético não. Nós estamos falando da Atlético, confusão total. Pós-Cruzeiro e Fluminense, eu vim aqui, está no meu Instagram também. Eu lembro, né? Eu vi lá. E eu falei que o Cruzeiro não precisa... Os jogadores têm que tomar decisões em que eles não devem seguir à risca todas as determinações do Diniz em relação à saída de bola. Porque aquilo ainda não tinha sido treinado. Porque aquilo era uma construção, é um processo. Mas fiquem tranquilos. Enquanto a mentira vem do lado de lá, eu venho com a voz da verdade sobre o que eu disse. Sobre as críticas que eu fiz. Eu não vou mentir a respeito de ninguém e dizendo coisas que as pessoas não disseram. Eu não sou desse tipo. O que eu vou debater com as pessoas é verdade. Eu vou discutir com o Elton sobre verdade. Com o Valus sobre verdade. Com o Dola sobre verdade. Com o HG sobre verdade. Pode ser que eu tenha uma visão diferente da deles. Normalmente acerta. Mas mentira, com o nome de coleguinha aqui, eu não vou colocar não. E detalhe. Além de não ser mentiroso, eu tenho zero, zero covardia de não citar o nome do colega que falou bobagem. Porque no ano passado, no dia 7 do 11, eu peguei aqui e coloquei a voz do colega e falei quem era a pessoa. Eu não tenho problema nenhum. Eu não mando letra. Eu falo quem é. Ó, fulano falou isso. Fulano falou aquilo. Fulano falou aquilo outro. Não tenho medo algum. Algum. E sobre o Atlético também não está em crise. Pelo mesmo motivo do Cruzeiro. Porque é semifinalista de competição continental. Porque é semifinalista de Copa do Brasil. Embora faça um fiasco de campeonato brasileiro. O Cruzeiro não usa time reserva no campeonato brasileiro igual o Atlético usa. Você viu o Cruzeiro e Cuiabá? Eu... 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 Mas perdeu o quê? Ele empatou o jogo com o time reserva e foi mandado embora. Com a valda diretoria. Com a valda diretoria. Com a valda diretoria. Com a valda diretoria. O único jogo que ele poupou o jogador ele foi mandado embora com o empate. Não foi nem com derrota. Com a valda diretoria. Importante isso. Mas você acha que o Cruzeiro reserva tem que empatar com o Cuiabá, Elton? Não, eu não acho. Eu até não acho. Pelo amor de Deus. Mas a questão não é essa. O foco em competições internacionais é diferente. Você está querendo comparar momentos de campeonato brasileiro com os clubes levando a competição de forma diferente. Você está mal. Está acontecendo alguma coisa com você. Vou tomar um balão. Mas hoje, se hoje fosse um debate, se nós estivéssemos dentro de uma campanha política... Eu não ia falar uma coisa. Peraí, me respeita, candidato. Tem um aqui que vai ser candidato a São Paulo. A cadeirada, a cadeirada, a cadeirada. Mas aqui é debate. Calma aí. Então é o seguinte. Se isso aqui fosse um debate e ao final do debate nós fôssemos para o nosso canal livre, para a gente fazer uma resenha sobre quem ganhou o debate... Você está de brincadeira. Você vai falar um negócio desse. Seguramente. Você está de brincadeira. Canal livre. Rodolfo Schneider, Mitri, Bernardo Teles e Murilo Rocha. Avaliação do debate nosso aqui. Eu e Tiago sairíamos muito grandes desse último debate. Coloca um negócio grande e você sai mesmo. Peraí, irmão. Estaríamos bem na pesquisa. E aí seria... Sabe aquele sprint final da campanha? O Valu era o líder. O Valu estava voando baixo. Ele derreteu antes, durante e depois do debate. Ou seja, o Valu hoje estaria chorando. Chorando a derrota. E o Elton estaria lá, como correligionário, estaria lá chorando junto. Não teria debate agora porque o Valu teria ganhado em primeiro turno. É verdade. Exatamente. Mas é que, sinceramente, vocês estão usando todos, o Valu não falou ainda, de dois pesos e duas medidas. Não é. Eu, a dupla de lá. A forma como encaram a competição é diferente. Vocês estão usando de dois pesos e duas medidas. E o Valu não fala, sabe por quê? Não tem argumento. Quem cala, consente. Ou consente, ou cala-se, porque não tem argumento. Porque eu peguei na curva gostoso. Cruzeiro em crise no oitavo, Atlético não está em crise em guerra. Aí o cidadãozinho ali disse assim, não, mas... Ah, semifinalista da Libertadores. Cruzeiro é semifinalista da Sul-Americana. Eu falei que no brasileiro dá para colocar uma certa aqui no Atlético. Eu posso fazer uma pergunta? Vocês atolaram na areia movediça de nossos argumentos. É, não, eu estou atolado na areia. Você vai falar daqui a pouco. Atlético com titulares amanhã. E são possivelmente todos os titulares em campo. Não tem que ser diferente, né, Tiagueira? Tem que ser, né? O Atlético já tem mostrado, não sei se tem a mesma arte do Atlético para a gente avaliar quando o Atlético jogou com o time titular ou com o time reserva, mas o Atlético tem deixado de lado totalmente o Campeonato Brasileiro. E não pode deixar nesse momento. Porque, para mim, é importante que o Atlético esteja ou permaneça na briga, pelo menos, pelo G6. Hoje, tudo bem, interessante. O Atlético é semifinalista de Copa do Brasil, semifinalista de Copa da Libertadores. Mas não sou eu que estou dizendo. Ontem, o presidente do Atlético disse que se o Atlético não conseguir uma classificação para a Libertadores, o ano seria considerado um fracasso. E aí, sinceramente, se o Atlético não conseguir, com o elenco que tem à disposição, uma classificação para a Libertadores, para mim, o ano será considerado um fracasso. Não, eu nem considero esse seu argumento, não, que você falou que o Galo vai ser campeão na Copa do Brasil. Eu também acho que o Atlético vai ser campeão da Copa do Brasil. Não, mas acho mesmo. Eu acho que a diretoria está considerando, seriamente, que vai ganhar algum título mesmo, pela forma como está levando. Mas eu acho que eles são obrigados a considerar, me desculpem. Porque a situação que o Atlético se colocou na temporada, é muito mais difícil o Atlético conseguir reagir via Campeonato Brasileiro do que as duas Copas. É, no Brasileiro é quase impossível imaginar o Atlético reagindo e ganhando a vaga. O Atlético não conseguiu ganhar três jogos, você disse, durante todo... O Atlético não conseguiu ganhar três jogos durante todos os campeonatos. O que tem feito e com a forma como prioriza as Copas. Não, então, impossível pela forma como o Atlético abandonou o Brasileiro. Isso, então. Mas eu acho que isso não vai mudar agora. Você consegue imaginar isso, principalmente nesse mês de outubro? Eu acho que é quase impossível. Mas o jogo de amanhã é um jogo que está longe de qualquer partida de Copa. Então... Não, amanhã tem que destitular e ganhar. Sabe qual é o problema, Thiago? Porque esse jogo é dia 9, o jogo contra o Grêmio. O jogo que foi no sábado, o Atlético demonstrou uma responsabilidade técnica e tática que entregou dois pontos assim ao Léo. Então, isso muito me preocupa para essa sequência. Qual a mudança de filosofia? Teve a entrevista do presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, que falou no início do programa, a gente mostrou aqui a entrevista dele. E ele, aparentemente, ele mostrou uma indignação. Mostrou que vai ter uma cobrança. Isso, para o torcedor do Atlético, é positivo. Põe ele de novo aí, para ajudar o Elton. Vamos lá. Põe o presida de novo aí, Andresão, por favor. Presida Sérgio Coelho. É inaceitável. Então, esse problema a gente tem que resolver internamente. A gente conversa e vamos resolver assim. Todos estão conscientes que precisam melhorar no brasileiro. Inclusive a concentração. É muito importante que todos tenham mais concentração durante a partida, para não acontecer o que aconteceu. É inaceitável. É inaceitável. Então, isso é um pouco da indignação que passou pelo torcedor do Atlético no último sábado. De vergonha, de sentimento de frustração. Então, que isso chegue até os jogadores. Os jogadores precisam entender que o que aconteceu no sábado não pode acontecer em hipótese nenhuma até o fim do Campeonato Brasileiro e também das competições em Copas, que o Atlético está na Copa do Brasil e também na Copa Libertadores. Porque esse tipo de situação acaba com uma temporada. O Atlético poderia ter minimizado a distância para o Cruzeiro e agora perdeu, jogou fora dois pontos que estavam na mão. Então, essas situações, elas precisam ser cobradas e de forma mais pesada para o Campeonato Brasileiro. Por que se cria uma, como eu posso dizer, uma magia, um encantamento para as Copas e isso não chega? Uma mobilização. A palavra, eu acho que seria melhor essa. Uma mobilização dos atletas para as Copas e isso não chega para o brasileiro. Gente, o brasileiro é para o Atlético muito importante e o Campeonato Brasileiro do Atlético para o elenco que tem é uma vergonha. É uma vergonha. Então, essas coisas precisam mudar porque senão pode chegar ao final do ano não tendo nada. E o atual gestor do Atlético já até falou que se caso não classificar para nenhuma das Copas, o investimento vai ser o mesmo. Será? Será que realmente vai ser o mesmo? Não disputando o Libertadores? Então, ó, atenção. Não é chatice, não. Ontem eu chamei a atenção aqui, amigos. Amigos não, colegas. Colegas não, companheiros de programa. Chamei a atenção aqui ontem porque eu notei que depois do jogo os caras estavam muito pistola. E segundo o que me consta, e eu acho que a vocês também, foi uma cobrança muito intensa. Depois da trozova lá contra o Vitória. Amanhã é uma ótima oportunidade, dólar, para esses caras mostrarem que aquela indignação junto às câmeras e microfones depois do jogo se transformou num bom jogo. E outra coisa, por mais que o Grêmio tenha mais qualidade que o Vitória, é o time que menos desarma no campeonato brasileiro. Isso pode fazer com que o Atlético tenha, teoricamente, mais facilidade para jogar. É, mas independentemente disso, o Atlético já tem que encarar o jogo de amanhã como uma certa obrigação de vencer pelo que tem feito no campeonato brasileiro. E aí eu acho curiosa essa discussão sobre a mobilização. O Elton trouxe isso muito bem e é um fato, fica muito nítido quando a gente vê o Atlético jogando nas competições, como se mobiliza mais para as Copas do que para o brasileiro. Mas eu acho curioso ver o presidente, tão indignado e cobrando, quando essa mobilização, ao meu ver, ela não acontece porque de cima para baixo vem isso. A diretoria do Atlético concorda com a decisão de priorizar completamente as taças. E aí quando o time em campo entende também que o importante está na outra competição e joga menos no campeonato brasileiro, aí fica bravo. Será que concorda? Ué, a diretoria do Atlético não concorda com as decisões do Milito, então? O Milito está bancando isso sozinho? Eu acho que está bancando sozinho. Ele está bancando sozinho a prioridade das Copas? Eu duvido. Não, 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 não. Estou falando de prioridade de Copa, não. Estou falando o seguinte. Se a fisiologia... Um time alternativo? É. Se a fisiologia chega e diz assim, ó, Dola pode estourar, Elton pode estourar. Então você tem que escalar o valor. Isso aí é motivo físico. Mas eu duvido, duvido mesmo. Motivo físico, ok. Se tiver alguém do Atlético assistindo e puder mandar uma mensagem, eu duvido que isso tenha sido ajustado. Não, mas é porque nós estamos falando de mobilização. O que a mobilização muda tanto? É claro que no mata-mata isso acontece. O que você acha que isso acontece inconscientemente? Uma parte é até aceitável, mas o Atlético joga no Campeonato Brasileiro de uma forma até insolente, às vezes. O time parece que não quer estar ali. É muito diferente. Eu acho que a gente... A gente acha que os caras são... O jogo contra o Vitória no fim de semana é nítido, que é consciente. É assim... Os caras não estão afim. Eu acho que é uma ginástica muito grande para falar que o Atlético, desde o começo do campeonato, faz um campeonato ruim. Outras coisas foram entrando no caminho. Eu acho que agora o Atlético, de fato, depois de rodadas e rodadas de maus tratos com o Campeonato Brasileiro, agora vai tentar dar afagos e essa reta final a gente vai dar vida. Cara, tem que melhorar a pontuação no Brasileiro, de fato. Mas eu acho, sim, que as Copas, neste momento, estão pedindo passagem, não pelo Atlético ter priorizado, mas pelo Atlético fazer todo um Campeonato Brasileiro ruim está chegando na fase final das Copas. Então, não é assim. O Atlético não começou desde maio. Ah, vamos colocar o Campeonato Brasileiro. Não, o Atlético faz um Campeonato Brasileiro péssimo para as suas expectativas, para a qualidade de elenco, para o investimento que tem, sabe? Faz um Campeonato ruim. Agora, quando chega nessa situação, no ápice, o Atlético está chegando no ápice das Copas. Realmente, vai fazer o quê? Vai querer fazer um Brasileiro que não fez até este momento agora?